Easy, Easy, EasyZip Como converter PNG para a app? Acesse easyzip.com e navegue até o conversor correto. Clique em Selecionar arquivos PNG para converter Para selecionar os arquivos que deseja converter um arraste e solte-se o arquivo PNG diretamente no EasyZip. Ele listará os arquivos PNG a que você selecionou. Você pode ajustar a resolução clicando no valor e selecionando o novo valor no menu suspenso. Clique no botão verde Converter para a app na parte inferior para iniciar o processo de compactação. Depois que todos os arquivos forem compactados, você pode clicar em Visualizar para ver as novas imagens no navegador. Se você estiver satisfeito com isso, clique em Salvar para salvar os arquivos compactados em seu computador. É tão fácil. Espero que ajude. Clique no logo e assine. Significaria muito para nós.